Este programa é patrocinado por CV Móvel. Olá, sejam bem-vindos ao Minha Terra, Minha Cretil. Hoje propomos uma viagem até a Ilha do Fogo, quando passam cerca de seis anos após a última erupção. Damos conta dos projetos de reconstrução de Xandas Caldeiras, da obra dos padres Capuchinhos e do famoso casal japonês que ficou retido no sal há quase um ano por causa da pandemia. Em fevereiro de 2015, finalmente, o vulcão deu tréguas após dois meses de erupção. Seis anos se passaram e Xandas Caldeiras é agora um território em transformação. 23 de novembro de 2014. Era um domingo como tantos outros, na pacata aldeia de Xandas Caldeiras. Um domingo normal, não tivesse a terra tremido na noite anterior. E um tremor de terra, quando se vive ao lado de um vulcão ativo, significa muita coisa. As suspeitas confirmaram-se, passava pouco das 10 da manhã. 19 anos depois, o vulcão do fogo acordava de novo. O vulcão do fogo acordava de novo. A gente tem que fazer líquido, que tudo tem em casa, a nossa vida é líquido. Já canta o sol e também pode levar a tristeza, pode sair de cabo, que tudo que se espera. Pode o sol e poder ficar na casa de ordem. Eu nunca acredito em uma estufa que me canta nenhum tonto que contemos nunca. Em 1995, olha na televisão. Bem, contemos um dia onde é o cozer. A Jardim fica de coitado! A Jardim fica de coitado! Do interior da terra, o magma incandescente engolia aos poucos a estrada, as casas, a escola, as unidades hoteleiras, a igreja, a adega cooperativa. Mais de 200 construções destruídas, cerca de mil pessoas desalojadas, 400 hectares de terrenos submersos. Esta foi a 27ª erupção de que há registro na ilha desde 1500 e, diz-se, uma das mais devastadoras. A 8 de fevereiro de 2015, ao fim de 77 longos dias e noites, o vulcão finalmente descansou e deu tréguas. Passaram seis anos. No estaleiro, o Ivo Andrade lidera o processo de produção de blocos prensados. O técnico veio do Santo Antão para dar apoio ao projeto de reconstrução de Xandas Caldeiras. Está aqui há três anos. Um espaço que também funciona como ateliê de experimentação de novas técnicas e materiais. A ideia é tirar partido das matérias-primas locais e utilizá-las nas construções. Os blocos são um dos exemplos. São produzidos com jorra do vulcão e terra da floresta. O gabinete de apoio ao plano detalhado do Xandas Caldeiras foi aqui implementado há três anos e conta com a colaboração do Instituto Universitário de Arte, Tecnologia e Cultura do Mindelo, a MEIA. A finalidade é ser um laboratório de testes e experiências de construção, mas também formação de jovens da comunidade e promoção de um desenvolvimento sustentável e integrado. Isto é um projeto de alguns materiais que estamos a fazer a experiência aqui. Materiais locais, como jorra, areia e a implantação também do estaleiro com o pessoal de cá. Vieram o pessoal do Santo Antão para fazer uma pequena formação. Agora temos o pessoal de cá a trabalhar neste estaleiro, que construímos a obra sempre com materiais locais. Reconstrução. Foi essa a palavra de ordem que se passou a ouvir praticamente logo após o fim da erupção vulcânica. Ainda o chão estava quente e a população, deixando as caldeiras, contrariando todas as orientações, regressava ao único sítio que o reconhece como seu. Sempre aqui viveram. Aqui têm os seus terrenos agrícolas. Muitos deles já assistiram a outras erupções. Mas habituaram-se a viver nesta incerteza. Por isso puseram mãos à obra e começaram a erguer tudo outra vez. Muitos deles já assistiram a se passar por aqui. Muitos anos, 20 anos ou um ano. Mas me obrigaram a fazer. Uma coisa de Deus, nunca sepia que tempo o vulcão pode tornar a fura. Ele pode furar, ele chama-lhe também. Me tornou bem. Mesmo se o vulcão fura, ele tenta destruir. Muita construindo ruba lava. Lá vem o rico. Muita pode viver sem calávoli. Muita que tem viver nesta cidade dentro das lávias. Muita é a vida. A persistência e determinação dos moradores antecipou os planos urbanísticos e as regras arquitetónicas. A retoma da atividade e das construções em Xã fez de forma espontânea e por iniciativa individual, na maior parte das vezes motivada apenas pela urgência de recuperar um teto para viver. Ontem sou a minha mãe David Monteiro, também conhecido por Neves, não baixou os braços depois de assistir à destruição da adega cooperativa de Xã das Caldeiras, da qual era responsável e co-proprietário. A lava poupou as vinhas e foi possível salvar toda a produção de vinho tinto do ano. Neves entendeu isso como um sinal e decidiu voltar a instalar a adega para servir os produtores locais. O espaço começou provisório, mas com a mobilização de recursos vindos de parceiros internacionais, foi sendo equipado. Este ano, espera-se que receba dos seus 11 associados cerca de 200 toneladas de uva. A juntar a adega e olhando para as oportunidades do turismo, Neves investiu também numa pequena unidade de alojamento, revestida com pedras da última erupção. Esse revestimento que estão a ver aí são pedras da última erupção de 2014 e conseguimos apanhar porque, pronto, também aconselham o parque natural e aconselham, por exemplo, que essas casas antes, não é bem? Que fossem feitas assim com pedras, não com blocos materiais de cimento, porque aquilo não dá uma boa imagem, não é? Há algum impacto sobre isso? Por isso aconselham, por exemplo, que todo mundo fizesse assim as suas casas com pedras revestidas. Seria só nos finais de 2018 que era posto em marcha o plano detalhado do Xandas Caldeiras que estabelece as normas e delimita as áreas de construção. Para já, e com os trabalhos atrasados por causa da pandemia, dá-se prioridade ao complexo educativo. Um espaço para receber crianças do pré-escolar e do ensino básico integrado, que dispõe de várias salas, uma cantina e espaço exterior de atividades. Tudo está a ser construído com recurso a materiais locais e técnicas de construção inovadoras, mais económicas e sustentáveis. Para as paredes dos edifícios, elas são enchidas com jorra. São feitas em três camadas. Temos um bloco exterior e um bloco interior e dentro é enchido com jorra. Isso faz com que, em termos ambiental, haja toda uma redução do calor que entra durante o dia. E nós já estudámos e cientificamente quase podemos comprovar a que funciona. Com recurso às mesmas técnicas, foram melhoradas as fachadas de algumas habitações que precisavam de intervenção. Em vez de tinta, usou-se reboco com pigmentação natural aqui produzida, um método mais duradouro e ecológico. Também se fizeram obras nas coberturas das casas, foram construídas casas de banho e fossas asséticas. Nenhuma destas técnicas construtivas os nossos temas existiam aqui no local e Chans, ou por si, é um sítio bastante complexo. Mas tudo o que está aqui a ser feito é nesse sentido de testar novas técnicas que possam servir de legado para a comunidade, que possam ser usadas e replicadas por elas e também é da nossa responsabilidade deixar toda uma série de documentação que possa servir de orientação. Marisa e Mustafa protagonizaram uma das situações mais emotivas da erupção de 2014. A imagem de um jovem casal de empresários do turismo que via os investimentos de uma vida serem destruídos em poucas horas correu às televisões do mundo. Tínhamos dois hotéis, casa, a vida está bem boa, a economia está bem fixa, e 16 empregados, funcionários, e de um dia para o outro quase ficam sem casa, na rua, com o vídeo. Temosia, determinação, ou uma força que não se explica, fizeram Marisa e Mustafa erguer tudo outra vez. Onze meses depois do fim da erupção, nascia uma nova unidade hoteleira que começava a receber os primeiros turistas. Foi construída praticamente no mesmo sítio, onde menos de um ano antes o vulcão lhes engoliu o hotel. É frano, não é doido, doido, louco, e quer ser mais motivação. Porque o importante é que, em uma crise, já entende, já aprende, e concentra para dentro, e para fora. Concentra para dentro para entender o que é principal, o que é importante na vida, e cria uma visão para o futuro. Não fosse a pandemia e estes funcos o último investimento do casal, estariam todos ocupados por turistas. A construção terminou pouco tempo antes da Covid-19 obrigar o mundo a confinar-se, e alguns praticamente nem foram estreados. Mas por aqui, resiliência é mais do que uma palavra, é um estilo de vida. E todos sabem que melhores dias virão. Temos resiliência bem em Lipamonte, estamos bem provados em crise, estamos prontos para continuar, e muito importante para nós todos, é a minha experiência, nós precisamos, pensar sempre em comunidade. Caso PAMI, caso econômico, porque nós vivemos em um mundo que está concentrado muito no econômico. Durante a erupção, está discutido só o quê, como é que a gente está a viver com esse trabalho. Não, é que só a única coisa é a economia social. O plano detalhado de Xandas Caldeiras prevê um traçado urbanístico que facilita a evacuação das populações e melhores acessos para assistência em casos de erupção vulcânica. Já foi construída uma nova estrada que circunda a caldeira do vulcão e passa pelas localidades que compõem Xandas Caldeiras. Segundo o plano, serão também erguidos um novo centro de saúde, equipamentos sociais e turísticos, a igreja e um novo assentamento habitacional com 60 hectares distribuídos pelas novas aldeias de Portela e Bangueira. O projeto tem também o propósito de promover um desenvolvimento integrado que valorize os recursos da comunidade, garanta a proteção da natureza no Parque Natural e esteja enquadrado na paisagem protegida, nos hábitos, costumes e vivências locais. Mas à margem dos planos ou integrados neles, a população regressa às rotinas de sempre. Há agricultura, há produção de vinho porque a erupção preservou as vinhas, há o turismo, uma das principais potencialidades deste lugar. E ninguém lamenta a erupção de há seis anos, nem aquilo que perdeu. O vulcão faz parte da vida das gentes da Xã que já se habituaram a viver com os seus caprichos, a perdoar-lhe as fúrias. Temos um vulcão que faz muita destruição, mas principalmente é um vulcão muito manso. Não temos morto, não temos alguém com problema de saúde dispôs a erupção. Nós não podemos controlar a natureza, não podemos parar a erupção, não podemos parar o vírus, mas nós temos adaptado naquela situação, se cria um básico de trabalho na Xã sempre deixar aberto para cada turma. No bar do Ramiro ouve-se música outra vez. O espaço que a lava engoliu por completo foi também requalificado, mas preservaram-se marcas da erupção que ficarão para a memória. Por agora, o vulcão está adormecido. Ninguém sabe por quanto tempo, mas também ninguém teme este gigante com que já se habituaram a viver e honrar desde sempre. Comigo tenho a doutora Ilse Amarante, presidente do Instituto Nacional de Gestão do Território. Doutora Ilse Amarante, como é que está a reconstrução da Xã das Caldeiras? A Xã das Caldeiras está neste momento realmente em reconstrução. uma reconstrução que começou efetivamente em 2018, podemos dizer. Se formos fazer uma retrospectiva em termos de preparativos e de planeamento, as atividades começaram em 2017, logo no início do ano, quando o governo decidiu elaborar o plano detalhado de Xã das Caldeiras. Esse plano... Isso, mais ou menos três anos depois da interrupção. Sim, o plano foi publicado oficialmente num boletim oficial em abril de 2017, quando deu-se arranca às atividades porque o plano tem uma peça importante que faz parte obrigatória do plano detalhado que é o programa de execução e financiamento do plano. Deste projeto, deste plano, deste programa começou-se a elaborar e a pensar numa série de projetos que também seriam muito importantes para o início da reconstrução efetiva no terreno de Xã das Caldeiras. Começamos por esboçar projetos de especialidades, nomeadamente a reconstrução da rede viária que era a parte mais desejada por parte da população e mais reclamada, os projetos especiais das redes técnicas também e outros projetos que tinham a ver com a intervenção direta junto da população. Então, assim, começamos a repensar a reconstrução de Xã das Caldeiras através do planeamento. E, de repente, veio a pandemia? Sim, a pandemia veio em 2020 quando já estávamos praticamente com algumas atividades e ações praticamente concretizadas. Então, a pandemia não afetou muito? Afetou porque desde março de 2020 praticamente tivemos que parar a intervenção que estávamos a fazer em Xã das Caldeiras. Mas até a pandemia tivemos a oportunidade decorrente da aceleração dos trabalhos de ter já reconstruído a estrada. Aliás, não é a reconstrução da estrada mas é mesmo a construção porque nem sequer passou por cima da via que já existia. Foi um traçado novo que vai de Covatina até Bangueira passando por Portela que são praticamente 12 km de estradas. Essa estrada por si só veio a reduzir a distância em termos de tempo de Covatina até Bangueira num total de quase 30 a 40 minutos porque antes para fazer todo o percurso de Covatina até chegar a Bangueira antes sem ter a estrada nós fazíamos cerca de uma hora uma hora e meia. De repente com a estrada começamos a fazer 12 minutos. Podes até dizer que há males que vêm por bem. Nesse caso eu não sei se isso se aplicaria mas sim a estrada diminuiu muito o tempo que as pessoas faziam era um traçado muito muito penoso. Há pouco falou em redes técnicas quando fala em redes técnicas está-se a referir concretamente? Eletricidade redes de água inicialmente tínhamos um projeto de rede de esgotos que depois pelas dificuldades do substrato geológico acabou-se por suprimir fazendo apenas o terreno de descendo as cadeiras não permite fazer estamos a falar de um terreno muito complexo e muito muito difícil muito difícil de trabalhar por isso foram suprimidas apenas essa rede técnica a parte de redes de esgotos sim deixando apenas por ter a parte das fossas céticas nas casas individuais o mais indicado então para achando as caldeiras são as fossas céticas sim nós tivemos que fazer um estudo prévio que a priori identificou as redes técnicas mas realmente o custo era muito elevado e depois não podemos nunca esquecer que estamos a fazer investimento num lugar onde de hoje para amanhã podemos voltar a estar na estaca zero então há sempre que ponderar esse tipo de investimento e sabemos quais são as melhores opções e neste caso a melhor opção ainda neste momento não está completamente decidido que não se vai fazer a rede técnica de esgotos mas a tendência é para optar-se pelas forças estéticas ou comunitárias ou individuais além do plano detalhado o Xandas Caldeiras também tem um macro plano isso significa sim o Xandas Caldeiras é uma área protegida e por ser uma área protegida tem o plano das áreas protegidas que em lugares especiais como o Xandas Caldeiras é um plano de nível macro em relação ao plano detalhado porque o nosso sistema de planeamento pressupõe-se determinadas hierarquias a nível de planeamento e um plano especial como é o plano das áreas protegidas está acima do plano detalhado e por isso que para nós fazermos o plano detalhado teve que haver uma resolução do Conselho de Ministros que mandou elaborar esse plano detalhado porque estávamos numa área onde até certo ponto ultrapassava-se a competência municipal ainda por cima porque estávamos numa área de emergência estava-se a salvaguardar principalmente os aspectos ambientais exatamente e como é que a população está a reagir a todos esses aspectos bem eu posso dizer que no início a forma como foi desenhada da intervenção em Xandas Caldeiras e como está sendo executada a população o primeiro impacto foi de esperar esperar para ver o que acontece não houve assim envolvência direta porque nós tivemos vários momentos em Xandas Caldeiras nomeadamente de apresentação do plano de lançamento do plano para consulta pública de fechamento do plano após a consulta pública para recolha de subsídios hoje houve um engajamento das pessoas presencial mas distante em relação a subsídios aquilo que querem aquilo que pretendiam que fosse com a envolvência da câmara com a delegação e até com a delegação do ministério do pessoal do parque começamos a trazer as pessoas para primeiramente entenderem o que é que era a intervenção em Xandas Caldeiras porque de início o que se cobrava eram construções eram realizações só que um plano um projeto de desenvolvimento integrado não é a execução chegar e fazer é mais uma intervenção de longo prazo é mais primeiramente ser uma coisa participativa uma coisa onde as pessoas primeiramente entendem o que é que se vai fazer para depois se concretizar porque precisa-se da população para desenvolver um projeto dessa natureza e a Ilha do Fogo tem recebido uma atenção especial desde 1947 são missionários e principalmente trabalham com obras sociais estamos a falar dos Padres Capuchinhos esta unidade produtiva tem capacidade para engarrafar cerca de mil garrafas de meio litro e setecentas de um litro e meio por dia saem todas com o selo de garantia de água mineral de qualidade e sob a marca a água do fogo a fábrica situa-se na adega de Montebarro e está em funcionamento desde finais de 2018 a engarrafar e distribuir água para os mercados do Fogo e Brava no final de 2020 chegou também à Ilha de Santiago a produção de água começou já há 12 anos e a água chega lá de Monte Ginebra começa a ser uma boa estação de bombagem de lá depois chega ali para a gravidade e tem um modo inverso que tem que conseguir fazer tratamento de água e extremação de água que é tudo automático a unidade fabril resulta do mais recente investimento da Fundação Padre Otávio uma instituição solidária criada pelo Padre Otávio Façano Capuchinho há mais de 50 anos em Cabo Verde e que tem promovido o desenvolvimento comunitário da Ilha do Fogo através de vários projetos um dos mais visíveis é a adega cooperativa de Montebarro o espaço onde agora a água é engarrafada e que desde 2014 produz os vinhos Maria Chaves o projeto nasceu para gerar mais empregos para os jovens do fogo e mais oportunidades aqui são também ministradas formações em enologia e viticultura a adega de Montebarro ela complementa a vinha de Maria Chaves a vinha de Maria Chaves é a primeira a ser construída aqui na cidade de São Filipe nas encostas do vulcão e ela portanto a adega vai complementar a vinha no sentido de produzir o vinho eu acredito que o vinho Maria Chaves tem tido um papel perponorante não só na divulgação do vinho do fogo porque ganhou duas medalhas de ouro num concurso internacional em Itália mas também porque agora alberga uma escola a primeira escola de enologia e viticultura em Cabo Verde nós produzimos vinho desde 1988 e é a primeira vez que nós estamos a formar pessoas em bloco na vinha Maria Chaves aguarda-se pacientemente que as uvas desenvolvam aqui nestes 23 hectares foram plantadas videiras de várias castas chardonnay muscatel touriga nacional que permitem produzir dois vinhos brancos um rosé e dois tintos alguns deles já foram premiados em concursos internacionais a vinha plantada numa encosta do concelho de São Filipe permite fazer duas vindimas por ano uma em dezembro e outra em julho ou agosto isto por causa das elevadas temperaturas que são também um dos maiores desafios de se produzir aqui as temperaturas máximas são bom porque não são mais sobre 30 graças o problema é que as temperaturas mínimas são troppo altas então isso explica porque não há não há inverno as temperaturas mínimas são sempre superi até 15 graças depois o terreno é de origine vulcanica então é muito bom para a coltivação da vida mas em geral para coltivar frutas e verduras por quanto a vida o problema além da temperatura muito alta durante os meses invernais são as escasas precipitadas a vida é uma que não precisa de muita água mas há pouquíssima água e então a vida sofre muito por vários lugares do fogo e em especial no município de São Filipe as marcas do trabalho dos padres capuchinhos são muito visíveis e tornaram-se parte integrante do desenvolvimento social uma das primeiras obras aqui edificadas foi o hospital São Francisco de Assis que servia à comunidade e funcionou sob tutela da congregação até 2012 ano em que foi doado ao Estado de Cabo Verde depois de receber várias obras de ampliação e melhoramento tornou-se num hospital regional de referência das Ilhas do Fogo e da Brava ao lado desta unidade de saúde está a ser construído também por iniciativa e investimento dos missionários capuchinhos um centro de cuidados paliativos a infraestrutura quase a entrar em funcionamento irá garantir cuidados médicos mas também apoio psicológico e espiritual a doentes em fase terminal trata-se do primeiro centro desta natureza em Cabo Verde e o terceiro em África criar uma mentalidade nova também do problema da saúde do problema de dor e do problema por mim como padre do significado da vida e da morte antes de passar no centro de cuidados paliativos será em casa acompanhado de um médico enfermeiro especializado mas no sentido de ajudar a família a compreender que este último tempo do doente deve ser um tempo de amor um tempo de muito respeito um tempo de dizer ao doente nós somos contigo não a Fundação Padre Otávio tem também um olhar sobre a promoção do emprego e empoderamento o apoio às populações mais vulneráveis às mulheres vítimas de violência baseada no género ao desporto e à educação vários projetos na Ilha do Fogo e não só com sustentabilidade garantida através das iniciativas que têm permitido arrecadar receitas e manter a continuidade dos programas sociais A Fundação herda tudo o que era da Asde Nova todos os projetos de solidariedade e os projetos de cariz econômico então o que é que a Fundação fez? Separou os projetos nós a Fundação lida com os projetos de solidariedade que é eu estou a falar do Centro de Cuidados Paliativos Nossa Senhora de Encarnação o projeto Pescadores a Casa de Acolhimento de Jovens Mais Solteiras o Centro de Mamapina para Mulheres Vítimas de BBG depois a Fundação criou uma empresa a Asde Nova e a Asde Nova é uma empresa da Fundação que aí gera os projetos que têm por finalidade gerar receitas para sustentar os projetos de solidariedade Em 2007 foi também feito um investimento no turismo reconhecendo as potencialidades da Ilha do Fogo a aldeia turística situada em São Filipe tem 24 alojamentos um restaurante e um auditório para eventos o espaço permitiu criar emprego na área da hotelaria e restauração e tornou-se uma referência turística do fogo mais uma das muitas obras empreendidas pelas mãos dos missionários capuchinhos que chegaram a Cabo Verde em 1947 e por cá ficaram deixando a sua marca até hoje doutora Ilsa Amarante voltando achando as caldeiras a população começou a construir antes dos planos existirem como é que o instituto se relacionou com esse facto? exatamente eu vi que esboçou um sorriso primeiro da pois quando quando falamos no regresso das pessoas achando as caldeiras para mim apesar do desafio que isso tem a nível do planeamento é uma coisa que para mim é de se louvar porque porque as pessoas de Chanté têm uma peculiaridade acho que diferente de todos nós que somos Cabo Verdeanos nas outras ilhas porque eu particularmente não iria não voltaria a chão com o perigo que tem mas o amor a terra que as pessoas de Chanté faz com que qualquer um que trabalha a nível do planeamento entenda esse regresso eles têm um temperamento muito peculiar eu acho que sim convivendo mais de perto com as pessoas de Chanté entende-se o porquê do regresso e o porquê da reconstrução em Chanté das Caldeiras porque se nós formos ver eles regressaram sem nenhum apoio desde final de 2014 2015 teve pessoas que nem sequer esperaram a tropa de Chia por um lado eles subiam pelas montanhas várias pessoas nos contavam quando estávamos em Chanté das Caldeiras de como é que eles faziam para para regressar a Chanté das Caldeiras sem transporte as tropas proibiam mas eles trepavam no lado ao contrário da montanha mesmo com as lavas a correr ainda e uma vez um senhor nos contou que ele estava deitado subiu a Chanté escondido das tropas ele deitado começou a sentir canja ladrar aí ele começou a sentir que talvez as coisas já começavam a entrar na normalidade ouvindo essas histórias por mais que nós tenhamos leis por mais que nós tenhamos regras a nível do planeamento eu acho que a nossa missão é entender e fazer com que esse regresso e essa ocupação aconteça sim e aconteça de uma forma mais segura entre aspas se é que nós podemos falar em segurança em Chanté das Caldeiras ou em todo Cabo de Janeiro enquanto arquipélago e apoiar da melhor forma possível enquanto autoridade e enquanto governo disse há pouco que pessoalmente não voltaria se fosse eu exatamente e porque é uma zona de alto risco exatamente porque é uma zona de alto risco e tendo a consciência que eu tenho mas se eu não tivesse a consciência que eu tenho do planeamento do risco em si apesar de eu tiver a oportunidade de ver que as pessoas de Chanté conhecem o risco sabem viver com o risco tem essa consciência e eles até costumam dizer que o vulcão nos dá e o vulcão nos tira isso porque eles sabem exatamente o que é que eles esperam o que é que devem esperar estando a residir num lugar como o Chanté das Caldeiras para mim isso é de tirar como exemplo e é um desafio técnico grande independentemente da posição que eu ocupo agora no Instituto enquanto técnica de planeamento de ordenamento do território é um desafio grande porque aliás eu percebi logo no início desta nossa conversa que o facto da população ter voltado já era um ponto positivo ao contrário do que se pensava anteriormente eu acho que sim porque se nós formos ver a história a nível a nível mundial leva-nos a entender que as pessoas que normalmente moram em lugares de risco em áreas de risco a única coisa que nós temos que exigir deles é que eles têm essa consciência porque têm que saber que a qualquer momento podem estar em situações de perigo em situações porque o perigo é iminente o perigo é toda hora e o risco é elevado ter essa consciência é uma coisa extremamente positiva porque não é porque iliba até certo ponto as responsabilidades dos governantes mas também porque ajuda ajuda a tomar decisões e a ter determinadas posições porque estar a proibir as pessoas com o amor que as pessoas deixam têm a terra deixando as caldeiras qualquer um que vá achando as caldeiras se não estar com alguma ponta de maldade podemos dizer conseguem entender o porquê do regresso e quando entendem a única coisa que devemos fazer é ajudar e apoiar que eles continuem lá de uma forma mais segura e quem também esteve enchendo as caldeiras andando pela ilha do fogo fazendo um périplo por Cabo Verde é um casal japonês que a COVID confinou na ilha do Sal e agora até já pensa em residir aqui imagine encontrar-se preso numa ilha no meio de uma pandemia sem poder regressar à terra de origem e com dinheiro chegar ao fim aquilo que para muitos é uma dor de cabeça tornou-se a melhor experiência de vida para os Kataoka Rikia e Ayumi tiraram 2020 para viajarem à volta do mundo em lua de mel depois de percorrerem oito países o casal japonês aterrou na ilha do Sal no entanto ao fim de duas semanas no pequeno paraíso a pandemia da COVID-19 surpreendeu-os e mudou-lhes o destino há um ano sem poderem regressar ao Japão fizeram de Cabo Verde seu novo lar é o destino é o destino sim porque no fim de fevereiro no ano teve COVID-19 mas na Saúl não há casos então Saúl é mais seguro e mais barato que na Japão e o o vento é muito, muito, muito melhor e as pessoas não se sentem estes então nós sentimos que é bom é o destino para se manterem no país Riquiá e Ayumi fizeram-se à vida o casal tem produzido conteúdos multimédia para as redes sociais de restaurantes hotéis e agências de viagem criaram uma microempresa de audiovisual na cidade de Santa Maria fruto do sucesso dos vídeos que promovem a Murabeza Cabo Verdeana nas redes sociais onde entretanto se tornaram verdadeiras celebridades e o sucesso foi tanto que para retribuir a hospitalidade os dirigentes do Comitê Olímpico de Cabo Verde decidiram incluir os Kataoka na equipa olímpica que deve participar nos Jogos em Tóquio em julho de 2021 no Japão vão levantar a bandeira de Cabo Verde de Cabo Verdeana Mas o espírito aventureiro dos Cataoca não começou e nem termina em Cabo Verde. O casal já viajou para mais de 90 países e tem muito mais no roteiro. No entanto, foi a beleza, a simpatia das pessoas, a murabeza e a segurança de Cabo Verde que arrebataram os seus corações. É muito bom, é muito diferente do Japão. Eles são tão amigáveis e muito amigáveis para nós. Eu nunca conheço os pessoas, mas eles são tão amigáveis para nós. Os riqueiros, talvez os jovens, eles tentaram nos conviver em casa e eles tentaram nos dar um Glock. Alguns Glock para nós, é para ele, então isso é muito bom. Voltar para o Japão? Sim, mas apenas para visitar os amigos e familiares. Por agora, Rikia e Ayumi dedicam-se a explorar as restantes ilhas do país. Obrigado. Encontramos-nos em Santiago, a meio de um périplo que passaria pelo fogo, brava e boa vista. Querem conhecer mais os encantos e recantos de Cabo Verde e os hábitos e costumes da terra que os acolheu. Conhecer melhor o povo que lhes estendeu a mão, num dos momentos mais difíceis enfrentados pela humanidade. E, claro, promover Cabo Verde pelo mundo afora, principalmente no Japão. Doutora Ilse Amarante, agora falando da gestão do território em termos nacionais, quais as maiores dificuldades do INGT? Bem, eu acho que não consigo responder a essa pergunta, se indireta tem que fazer um pequeno historial aqui. O INGT é um instituto novo. Mas já teve percussores? Sim, tem a Direção-Geral de Ordenamento do Território, tem a Unidade de Coordenação e Cadastro Prodial, que se fundiu no Instituto Nacional de Gestão do Território, em 2014 e 2015. Temos as dificuldades que quase todas as instituições em Cabo Verde têm, a falta de pessoal, a falta de recursos ainda por cima, porque, sendo o Ordenamento do Território uma área relativamente nova em Cabo Verde, o Ordenamento do Território tem tentando ocupar espaços. A nível da governação, a nível da própria sociedade, porque é uma área que está em voga, é uma área que desperta muito interesse nas pessoas, mas é uma área que ainda tem pouco investimento. A responsabilidade, então, é compartilhada? Eu diria que sim, porque cabe ao Estado definir as políticas e dotar o Instituto e os municípios, inclusivamente, de recursos, tanto financeiros como recursos humanos, mas também cabe à população uma participação efetiva. Eu diria, além de efetiva, uma participação consciente e com responsabilidade, porque é só ver, por exemplo, que nós colocamos planos à consulta pública, que é uma obrigatoriedade legal, e normalmente não temos participações. As pessoas preferem estar a fazer essa... a dar subsídios aos planos, normalmente em lugares que não têm o efeito, não têm o efeito legal, diga-se, porque a consulta pública, ela tem um poder, tem um poder que as pessoas querendo podem usar desse poder que tem a consulta pública, mas normalmente nós não costumamos ter participações. Pelo historial da gestão do território em Cabo Verde, parece que o caos urbano acontece por essa falta? Não, porque sempre houve a direção geral do ordenamento do território, apesar de com menos competências e com as competências de uma direção geral, que não são muitas, não são amplas e não têm uma autonomia. O Instituto realmente tem uma autonomia, mas o caos urbano, eu acho, a falta de planeamento em algumas áreas que nós estamos a assistir, que diga-se de passagem não são assim tantas, porque temos cidades que até têm uma boa malha urbana, até estão apresentáveis e bem organizadas, mas temos que reconhecer que temos falhas, sim. Temos falhas a nível da assunção de algumas instituições com responsabilidade, normalmente os municípios, por exemplo, que têm a responsabilidade de fazer a gestão urbana e que sequer preocupam-se em elaborar um plano de pormenor ou um plano detalhado. Mas essa responsabilidade, eu costumo dizer que ela não é unilateral, ela é uma responsabilidade partilhada de todos os atores que fazem parte do planeamento e que fazem parte da sociedade em si, porque uma falta de fiscalização, por exemplo, por parte da instituição, mas tendo a fiscalização, muitas vezes a fiscalização pode não ser suficiente. Então, nós mesmos, enquanto residentes, temos que ter essa parte de participação, como eu dizia antes, para também tomarmos conta daquilo que é nosso, da nossa rua, do nosso bairro e do nosso quintal. Porque eu posso ter uma fiscalização ativa e deficiente, que sabemos que temos muitas vezes, mas muitas vezes não consigo dar respostas. E essa resposta poderia ser muito bem dada se tivéssemos uma participação da população ativa, mesmo que não for de uma forma direta, mas só cuidando daquilo que é seu, ou só cumprindo as regras e as normas, naquilo que diz respeito a si diretamente. Se cada um de nós fazermos a nossa parte, no conjunto vamos ter uma coisa harmoniosa, no conjunto vamos ter um lugar planeado, vamos ter uma rua, um bairro e uma cidade no seu todo planeado. Doutora Ilse Amarando, muito obrigado pela participação na minha terra, em Acrechou. Sugiro-lhe agora que façamos uma visita à Praia Baixo. Lá vamos ao encontro de uma escola de futebol. Assistir aos treinos desta escola muito especial, que tem um propósito social. Incluir socialmente, formar bons cidadãos e atletas para o futuro. É com base nestas premissas e estratégias que George Kennedy abriu a escola de futebol Pouca Juniors. Diz que o futebol sempre fez parte da sua vida, primeiro como jogador e agora como orientador desta equipa, que tem uma missão bem mais alargada que apenas a prática esportiva. Um dos meus objetivos é trazer inclusão social para o futebol. Trazer inclusão social, dar igualdade a todos e mostrar que a escola de futebol é um benefício, não tanto para a sociedade, mas para a criança. E tentar acabar com o abandono escolar, desigualdade entre álcool e droga. Mostrar às crianças que, de facto, o futebol, não somente jogar futebol devia ter, mas sim dar do bem para a vida. A escola de futebol tem como objetivo a mudança de comportamentos e ocupação dos tempos livres dos jovens, desta comunidade bastante carenciada. A ideia é também criar oportunidades para as crianças e adolescentes em situação mais vulnerável, para que possam desenvolver habilidades esportivas, que quem sabe no futuro lhes abrirão outras portas. A nossa expectativa é conseguir, se essa pandemia terminar, e conseguir entrar na Liga Play, competir. Temos duas equipas para entrar no nosso objetivo, sub-15 e sub-19 para ir para a praia e sair daqui de praia baixo. É um bocadinho difícil porque custa e tem que ter o capital, tem que ter condições de alimentação para poder competir. E estamos a trabalhar nisso para podermos conseguir engajamento financeiro para trabalhar. O nosso objetivo específico, neste caso, é ter o que mais queremos, ter uma escola, que as crianças se sintam seguras conosco. Que eu se sinto feliz e que eu espero que eu tenha um bom futuro. Sim, porque eu conheço todo esse treinador, era um bom treinador e também eu gosto muito desse treino. De segunda a segunda, sem paragens, todas as tardes são reservadas para o treino. A escola já conta com mais de 40 alunos, dos 10 aos 18 anos. Quase todos partilham o mesmo sonho, serem jogadores de futebol profissional. A escola de futebol Boca Juniors promove ainda a socialização, liderança, respeito, a disciplina e o trabalho em equipa. Valores determinantes no futebol e na vida. E de aprendizagem desportiva para a musical desta feita em Santo Antão, na escola municipal de Ribeira Grande. Eis que se inicia mais um dia de aulas. Hermínia Ramos é a mais nova na turma. Sonha em ser uma violinista internacionalmente reconhecida. Veio para cá para se aperfeiçoar e, quem sabe, alcançar este sonho tão desejado e que ficou arrumado numa gaveta durante alguns anos. Logo de criança, tinha uns amigos meus que me olhavam a tocar violino. Não queria aprender na altura, mas andava na escola, não tinha ninguém para ensinar a nós. Mas agora, como não tinha aquela oportunidade de aprender, foi uma paixão, digamos assim, de ficar de boche de tapete. A minha família tem um bocadinho de tocadores de guitarra, um tom, foi na mesma altura que surgiu o meu interesse, surgiu a escola da EMA. Agora, me resolvi bem escrever. Então, foi me gostar, me tive a uma aula experimentada, me fui super acolhida pelo professor e pela minha turma, em que estava mais um bocadinho avançada, mas dei-me apoio, me estava bem paula extra, e eu me consegui acompanhar na altura madrid. Ao contrário de Hermínia, Tiago Delgado foi influenciado para tocar violino. O jovem tem todo um historial ligado ao rap e hip-hop, mas também gostava de ser manequim profissional. O violino surgiu por acaso, como um desafio pessoal que lhe permite agora aprender algo novo e enriquecer o seu currículo e bagagem musical. Eu queria bem, mesmo para a aula de guitarra, mas só que já que eu tinha vaga, agora o professor sugeriu-me violino. Aí, me começava a tocar difícil e... Algumas notas, às vezes, quero chato e quê. Então, me começava a detestar, mas depois, me focar. Fundada em 2013, a Escola Municipal de Música e Artes, na Ribeira Grande, de Santo Antão, tem por objetivo preservar a cultura musical e fomentar o respeito pela liberdade, tolerância e solidariedade, através de ensino especializado de música e artes, nas suas mais variadas formas. Por causa de dificuldades no seu funcionamento, a escola teve de fechar as portas, com pouco tempo de existência. Mas no início de 2020, graças à insistência de alguns membros, a escola foi reaberta. Agora, conta com cerca de 125 alunos, que já fazem parte desta grande equipa. O objetivo principal da escola é ensinar. Ensinar a música e as outras formas de arte. Não só a música, por exemplo, instrumental, como o cântico, as danças, o trato e o teatro. Sobretudo, preservar aquilo que é a cultura de Ribeira Grandense. Para além dos cursos de música, a escola desenvolve um conjunto de atividades e projetos na área da criação e produção musical e divulgação da cultura local e nacional. A ideia é capacitar os jovens, dotando-os de uma formação sólida para serem futuros profissionais a atuarem e competirem num contexto nacional e internacional. Tanto no comportamento deles na sociedade, testemunham, fazem esse testemunho e querem mesmo estar na escola, porque terminam as aulas e não querem mesmo ir para casa. E ficam sempre aí para divertir, conviver com os colegas, com amigos, etc. E vê-se que, sobretudo, estão a dar importância, sobretudo, naquilo que é voltar àquilo que é tradicional. Antes da pandemia, a escola ministrava aulas com componentes teóricas e práticas a instrumentos musicais de cordas, sopro, percussão, voz, teclas, iniciação para técnicos de estúdios de gravação, teatro e dança. Algumas destas atividades tiveram de ser suspendidas por causa de pandemia. Atualmente, as aulas acontecem na localidade de povoação, mas a ideia é abrir novos polos em Ponta do Sol e no Vale da Ribeira Grande, como forma de potencializar as capacidades existentes do Conselho e descentralizar o ensino das artes. Ao longo da sua existência, a escola já formou mais de 500 jovens. As aulas são gratuitas. Os alunos pagam apenas uma taxa de inscrição de cerca de 5 euros. E por hoje é tudo. Para a semana voltaremos com mais histórias de Cabo Verde. Minha terra, minha cresceu, novos desafios, novos percursos. Minha terra, minha crescimento, Este programa é patrocinado por CV Móvel. Sorário do Família, então manda saldo para Cabo Verde através do Serviço de Saldo Internacional de CV Móvel. Uma hora que eu vou poder fazer, vou poder fazer através de ding.com ou vou poder fazer através de mobile recharge.com ou vou poder localizar pontos de venda que estão disponíveis no país que gostar. Saldo Internacional da CV Móvel.